Olá, seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro. Eu sou a Bia Machinic e hoje nós vamos conversar sobre sucesso financeiro. Como que o seu negócio pode ter sucesso? Dá um like nesse vídeo e vem comigo hoje no Finanças do Agro. Seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro. Eu sou a Bia Machinic e hoje nós vamos conversar sobre sucesso financeiro. Sem dúvida, é o que todo empresário quer ter no seu negócio, na sua propriedade, na sua fazenda. Ter sucesso financeiro. Bom, como a gente tem conversado aqui no Finanças do Agro, o financeiro ele é o coração do negócio. Se ele parar de funcionar, as demais áreas do nosso negócio logo serão afetadas. Existe uma frase muito famosa que lucro é subproduto das coisas bem feitas. E isso nós sabemos, né? Precisamos prestar um bom serviço ou oferecer um bom produto ao nosso consumidor. Para que ele tenha interesse e compre, adquire aquilo que nós oferecemos. Mas não é só isso. O sucesso financeiro do seu negócio depende muito de você que está por trás desse negócio. Ou seja, de você que administra a empresa. De você que administra o lucro. E algo que eu gosto de falar e deixar essa dica é sobre a importância de você usar o dinheiro no lugar certo. Talvez você já ouviu isso, né? Dinheiro faz dinheiro. Então, muitas vezes você vai precisar fazer investimentos. Você vai precisar fazer desembolsos para que você gere um faturamento, para que você cresça em resultados, para que você otimize a sua linha de produção. Então, uma dica muito importante para o sucesso financeiro, ele está muito mais ligado ao quanto você gasta do que ao quanto você ganha. Isso se aplica nas nossas finanças pessoais também. Mas a questão é que você precisa usar o recurso que você tem disponível hoje no lugar certo. Então, se você vai fazer um desembolso, se você tem um custo, uma despesa ou você vai fazer um investimento, essa pergunta é muito importante. Isso contribui para que eu cresça em lucro? Para que eu cresça em resultado, qual é o impacto disso na lucratividade do meu negócio? Como que você mede a saúde financeira da sua empresa? É se você estiver crescendo em lucro. Porque o que vai sustentar o teu negócio a longo prazo não é o faturamento, é o lucro. E grandes receitas não significam necessariamente grandes resultados. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto